Você está no ar, que tu não sabe, vai te ver Abre a casa Agora tem a impressão, então Aquela brisca de ovo, eu não estava com essa pressão, né Você mexeu agora, não estava ficando Vamos agora, tá doido É, foi o Fábio da NG Diesel Fábio Fábio da NG Diesel Fábio da NG Diesel